Salve minha nação rubro-negra, aquele abraço pra você conectado com o meu, com o seu, com o nosso panorama rubro-negro, o panorama de todos os rubro-negros que torcem para o Esporte Clube Vitória. Como a gente sempre faz, eu vim acompanhar o embarque da delegação rubro-negra rumo a Florianópolis, no estado de Santa Catarina, onde o Vitória neste domingo vai enfrentar a equipe do Criciúma pela rodada 31 do Campeonato Brasileiro da Série B. Na verdade, a delegação rubro-negra vai ficar hospedada em Florianópolis neste sábado, ou melhor, nesta sexta e no sábado também, pela manhã. O técnico Léo Condé, lá em Florianópolis, vai fazer o coletivo a pronto. Depois do coletivo, a delegação, os jogadores almoçam e seguem de ônibus rumo a Criciúma, local do jogo deste domingo, onde o Vitória vai enfrentar a equipe do Criciúma pela rodada 31 do Campeonato Brasileiro da Série B. Ao todo, o Léo Condé levou 22 atletas para esta partida. As novidades com relação ao meia Giovanni Augusto. Voltou a ser relacionado, ele ficou um tempo fora se recuperando de uma fratura na costela, a fratura esta que acabou ocasionando um pneu motórax, necessidade de internação hospitalar. O Giovanni Augusto chegou até a ficar internado um dia na UTI do Hospital São Rafael, mas já está completamente recuperado e vai reforçar o Vitória no meio campo para este jogo contra o Criciúma. Se o Giovanni Augusto vai ser titular ou não, aí já é uma outra situação. Quem vai definir isso é o técnico Léo Condé, que realizou na manhã desta sexta-feira, lá na Toca do Leão, o último treino em Salvador, antes da partida contra a equipe do Criciúma. Como eu falei, o apronto será realizado em Florianópolis neste sábado pela manhã e depois a delegação segue rumo à cidade de Criciúma, local do jogo deste domingo. 22 atletas relacionados, os goleiros Lucas Arcanjo e Thiago Rodrigues, os laterais Railan, Edson Lucas e Felipe Borges, relacionados pela primeira vez para um jogo fora de Salvador. Os zagueiros, o Elton, o Wagner Leonardo, Camutanga, Ian Souto, João Vitor e Marco Antônio. É claro que o Marco Antônio pode jogar também no meio campo e o Ian Souto, que faz essa posição ali na lateral direita. Pode ser que o Léo Condé repita o Ian Souto na lateral direita para este jogo contra o Criciúma. A gente só vai saber, é claro, momentos antes da partida. Então são cinco zagueiros, repetindo, Wagner Leonardo, Camutanga, Ian Souto, João Vitor e Marco Antônio. Os valantes Dudu e Rodrigo Andrade, os meias Gegê e Giovanni Augusto. A novidade está aí na presença do Giovanni Augusto nessa relação. Oito atacantes foram convocados para esta partida. Léo Gamalho, Osvaldo, Yuri Castilho, Matheus Gonçalves, Matheusinho, Zé Hugo, o Helder e o Elton Ney. Então esses foram os 22 jogadores relacionados. As novidades, como eu falei, o Giovanni Augusto e o Felipe Borges. Os desfalques são o lateral direito, o Zeca, que também joga na esquerda. E o volante, Matheus Trindade, que vinha numa sequência boa aí, como titular do Vitória. Acabou se machucando, não participou do jogo contra o Tombense. E vai ficar fora também deste jogo diante da equipe do Criciúma. A expectativa é que esses dois jogadores, tanto o Zeca quanto o Matheus Trindade, eles iniciem a transição já na próxima semana e é possível que eles possam ser relacionados para o próximo jogo do Vitória em casa, no Barradão, contra a equipe do Guarani de Campinas. Outro jogo importante para o Rubro Negro nessas pretensões aí com relação a Campeonato Brasileiro da Série B. O Vitória que tem atualmente mais de 95% de chances de acesso. Ou seja, está pertinho ali de conquistar esse que seria o principal objetivo da diretoria nesse Campeonato Brasileiro da Série B. Com relação às chances de título, de acordo com o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais, o Vitória hoje tem 65% de chances de levantar a taça de Campeão Brasileiro da Série B. Quem ficou fora dessa relação, além de Zeca e também do Matheus Trindade, esses dois jogadores estão em recuperação no Departamento Médico Rubro Negro. Quem ficou fora também foi o volante Dionísio. Tem muita gente aí criando uma expectativa danada para ver o Dionísio de volta ao time do Vitória. Mas como todo mundo sabe, o Dionísio vem de recuperação de uma cirurgia importante, reconstrução de LCA e o Dionísio ficou fora desta relação mais uma vez. Acredito que daqui para o final do Campeonato Brasileiro da Série B, o Léo Condé deva utilizar o Dionísio em algum momento. Mas não pode ser de vez assim não, tem que ser aos poucos, possivelmente até o final da competição o Dionísio tenha chances de voltar a vestir a camisa do Vitória como... Não sei, eu acho que titular muito difícil, mas eu acho que o Dionísio vai fazer parte desse elenco aí que vai com certeza subir para a Série A do Futebol Brasileiro no ano de 2024. Com relação ao jogo, ao possível time que o técnico Léo Condé pode colocar para esta partida, na quarta-feira o treinamento foi aberto para a imprensa. A imprensa esteve no Barradão, acompanhou as atividades técnicas e táticas comandadas pelo treinador Rubro Negro. Em algum momento ali da partida desse treino aberto, a gente pode observar que ele utilizou o mesmo time que iniciou a partida contra a equipe do Tombense. Em um determinado momento ele chegou a atirar o lateral direito Ian Souto, ou melhor, o zagueiro que está sendo utilizado na lateral direita de forma improvisada. Então teve um momento ali do treinamento que o Railan acabou participando de alguns minutos do treino no time principal. O Léo Gamalho, ele ficou treinando separado, com atividade específica para o ataque, mas o time principal do Vitória treinou a maior parte do treino da quarta-feira. Na quinta-feira a gente não acompanhou os treinos, fechado para a imprensa. Nesta sexta-feira pela manhã também, então a gente não conseguiu acompanhar. Mas se ele mantiver aquela mesma base, aquele mesmo time que treinou na quarta-feira e que vem jogando nas últimas partidas, eu acredito que uma das mudanças possíveis aí seria a entrada do Railan, que se recuperou e viajou para esta partida. Então é possível que ele faça essa única mudança. Mas isso a gente só vai saber minutos antes do início da partida contra a equipe do Criciúma. Sendo assim, ele pode colocar a campo um time com o Lucas Arcanjo no gol, Railan na lateral direita ou Ian Souto, a dupla de zaga com Wagner, Leonardo e Camutanga, e Edson Lucas, que vem aí fazendo o feijãozinho com o arroz dele, jogando sem comprometer na lateral esquerda. No meio campo, os dois volantes, Dudu e Rodrigo Andrade, só tivemos dois volantes relacionados. E no meio campo, ele pode pintar com o Mateuzinho mais uma vez. Mateuzinho que vem sendo utilizado ali naquela faixa do campo. Então ele pode formar aquele meio campo, repetir o meio campo, com o Rodrigo Andrade, Dudu e Mateuzinho. O ataque, ele também treinou sem o Mateus Gonçalves. O Mateus Gonçalves, ele que vinha sendo o titular. No último jogo contra o Tombense, no Barradão, foi vetado, cortado minutos antes da partida. Então ele deve repetir o trio de atacantes com Yuri Castilho, Osvaldo e Léo Gamalho. Então essa é a possível formação do Vitória para este jogo de domingo. Lembrando ao torcedor que o Léo Condé vai fazer o coletivo apronto na manhã deste sábado lá em Florianópolis. Valeu? De Vitória eu fico por aqui, mas a gente volta a qualquer momento em nosso canal do YouTube com mais informações do Rubro Negro. Mas se você acompanhou até esse exato momento, vou pedir aquele favor que eu peço sempre. Deixa o like, é importante para que o YouTube entregue o conteúdo a outros torcedores do Esporte Clube Vitória. E se você é novo por aqui e ainda não conhecia o Panorama Rubro Negro, seja bem-vindo. Estamos todos os dias de segunda a sexta-feira, às 7 horas da manhã, com transmissões ao vivo, com noticiário, dia a dia, bastidores. E principalmente a sua participação no programa que você pode fazer através do nosso WhatsApp, mandando mensagem de texto, mensagem de áudio e até mesmo mensagem de vídeo que você pode participar ao vivo com a gente. Valeu? Vou ficando por aqui. Grande abraço a todos. Um beijo no coração de cada um de vocês. Buma Guedes, do Aeroporto Internacional de Salvador, para o Panorama Rubro Negro. Panorama Rubro Negro, paixão e razão em um único programa.